Para começar você vai precisar fazer o leite do coco e é muito simples gente E aí você vai colocar o coco fresco ralado para bater com um pouco de água morna A receita do melhor café do mundo você vai precisar fazer essa mistura aqui Você vai misturar o café do seu dia a dia junto com o leite de coco que eu já ensinei a vocês como é que faz E agora a outra parte da receita você vai colocar canela Bem importante, é manteiga de fazenda, de preferência manteiga guile Botei aqui a pimenta caiena e açúcar mascavo E aí é só você bater que o seu café vai estar pronto E assim está pronto o melhor café do mundo Ele pode ser servido quente ou gelado, é uma delícia Maravilhoso